Música Boa tarde, confira agora os principais destaques da tarde desta quarta-feira, 4 de maio. Um adolescente de apenas 15 anos de idade é pego em flagrante traficando drogas em Ceilândia. O jovem foi apreendido na última terça-feira e de acordo com agentes da 15ª Delegacia de Ceilândia, o rapaz já havia sendo investigado há algum tempo. Os policiais encontraram em poder do jovem oito tabletes e sete porções de maconha já embaladas para venda, uma balança de precisão e R$ 66,00 em dinheiro. O menor foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. O motociclista foi atropelado por um trem na manhã de hoje. O acidente ocorreu próximo ao setor metropolitano no Núcleo Bandeirante. Uma viatura do SAMU chegou a ser acionada, mas não prestou atendimento, pois o rapaz já estava morto quando o socorro chegou ao local. O corpo foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal para averiguação do tipo de ferimentos e fraturas que provocaram a morte do motociclista. O limite para saques noturnos aumentou. No período das 10 da noite às 6 da manhã, o brasileiro só podia sacar R$ 100 nos caixas eletrônicos 24 horas. Agora, esse valor subiu para R$ 300. O aumento não é obrigatório, mas alguns bancos já adotaram um novo limite. Santander, Bradesco e Banco do Brasil já confirmaram o aumento. Os demais bancos ainda analisam a possibilidade. Essas foram as principais notícias da tarde de hoje. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho